Fala pessoal que acompanha o nosso canal aqui da JK Eletronics. Pessoal, vim mostrar aqui as minhas primeiras impressões reais desse kit novo que chegou na loja, kit mouse e teclado da OAS, tá pessoal? Esse é um kit com fio, tanto o mouse quanto o teclado. O cabo é de aproximadamente 1,5m, tá pessoal? Aproveitando também, vamos deixar aqui o link na descrição desse vídeo, link do Mercado Livre. Por lá você compra mais barato aqui na nossa loja, tá pessoal? Quem tiver interesse. Pessoal, teclas muito macias, ó. Vamos tentar mostrar aqui pra vocês por baixo, ó. Além dele ser elegante, né? Tem a opção também de você deixar ele desligado, se você não quiser com essa iluminação ou você vai clicar nessa opção aqui, pessoal, ó. Scroll, look. Ignora o inglês e vambora. Aí pessoal, desligado, tá? Também muito elegante. Se quiser ligar, só aperta lá de novo, tá? De antemão é um teclado silencioso, teclas macias, tá? O mouse é um pouco mais básico, né? O teclado é o grande forte desse kit. Mas ele tá compensando muito porque tá num preço bem bacana, viu pessoal? Acompanha a gente por lá. Aproveita e clica no link pra já adquirir o seu. Nós temos poucas unidades em estoque, tá? Pra quem gosta de deixar aí o escritório, né? Tudo combinando também, né? Ou a área de jogos combinando, né? Tecladinha RGB e o pessoal que joga gosta bastante. Pessoal, aproveita. Link aqui exclusivo na descrição desse anúncio, tá? Link do Mercado Livre. Comprando por esse link você compra mais barato. Aproveita e segue a gente também no Instagram, né? É JK Eletronics Oficial. Quem gostou desse vídeo, deixa o joinha. Pode soltar as perguntas aí nos comentários que vamos responder vocês.